Fala família, beleza? Estamos de volta aqui para mais um vídeo para você E no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês um aplicativo totalmente gratuito Que tem uma função impressionante de remover o fundo de qualquer imagem que você tiver Se você quer fazer aquela sua edição na sua foto totalmente diferenciada Esse aplicativo é o aplicativo para vocês, certo? Então eu convido a você a deixar o like nesse vídeo Se você ainda não deixou, quem é inscrito, deixa o like no começo do vídeo E se você ainda não é inscrito, vai fazer parte da família TechWord, rumo a 20k, vamos lá? Então é isso pessoal, vamos lá, tutorial sem muita enrolação O aplicativo que eu estou falando para vocês, o aplicativo Fotolaser É um aplicativo totalmente gratuito O link dele para download está aqui na descrição desse vídeo, diretamente para o Play Store Então você vai na descrição, na opção área de download vai ter um link desse app, certo? Vou abrir ele aqui para a gente fazer as configurações necessárias E fazer uma edição na minha imagem aqui, ok? Quando você abrir o aplicativo ele vai pedir permissão ao armazenamento Você vai conceder para que ele consiga então localizar a imagem que você quer fazer a modificação Ao abrir o aplicativo você vem aqui nessa opção, seleciona nela E você vai na sua galeria escolher uma das imagens que você quer remover o fundo, certo? Então tem algumas imagens aqui na opção de recente Mas se a sua não está por aqui, você vai vir aqui nessa opção E vai vir aqui no seu celular e escolher por pasta que você quer, certo? Então aqui você vai escolher a pasta que você quer, ok? Tem algumas pastas aqui, mas a que eu quero está aqui mesmo em recente Então vou selecionar aqui em recente, a que eu quero é essa imagem aqui para remover o fundo dela totalmente, ok? Então vou selecionar nela aqui para a gente começar a edição Aqui é a opção que ele mostra o tamanho dessa imagem E se você quer diminuir ela logo aqui, você escolhe entre essas opções aqui embaixo, certo? Mas como eu quero o tamanho da imagem original, eu vou selecionar apenas aqui em done Então seleciono bem aqui e vamos começar a edição aqui nessa parte Chegando aqui você vai vir até embaixo aqui nessa opção cut, seleciona nela Para a gente remover o fundo da nossa imagem E é aqui que a mágica acontece, literalmente é aqui que a mágica acontece Agora eu vou estar falando para vocês sobre cada uma dessas opções aqui que tem aqui embaixo E a gente vai iniciar por essa aqui, que é a alto, né? O nome dela já diz, é alto de automático Então quando você seleciona essa opção, essa partezinha, essa bolinha aqui que parece mais uma mira, né? Você seleciona ela em cima de qualquer parte da sua imagem Seja no fundo ou em cima dela, ela vai remover automaticamente aquela imagem Tudo o que está no fundo ou aonde você selecionou que seja da mesma cor Então se eu selecionar aqui, tudo que é da mesma cor, ele remove automaticamente Olha só como ele já removeu ali, certo? E tem a mesma tonalidade E assim, sucessivamente, aonde você botar essa mira, ele vai removendo Posiciona a mira que ele remove automaticamente, certo? Só que essa opção é mais recomendada quando você tem uma imagem com fundo só Uma cor de um fundo só, uma cor branca, preta, verde, azul Contanto que seja uma cor sólida de um fundo só, uma cor só, certo? Mas para você remover uma imagem como essa, eu recomendo você usar essa opção aqui E essa, que é a opção mágica, né? Você seleciona nela e vai arrastando, ele vai removendo o fundo automaticamente Vai se aproximando, vai removendo magicamente mesmo O nome diz tudo também, magicamente Você vai só removendo Se você fizer um erro como esse, ó Se você se removeu mais do que deveria Você vem aqui nessa opção e volta, né? Que ele remonta a imagem, certo? E aí você vai novamente removendo Fazendo a remoção toda do fundo da imagem, ok? Vou fazer isso aqui e a gente já volta para o vídeo Olha só, removi mais um pouco aqui do fundo Se por exemplo você está tendo dificuldade em olhar Se tem mais partes aqui que você não está observando direito A olho nu Você seleciona aqui nessa parte aqui, ó E o fundo fica mais escuro E aí você consegue enxergar os detalhes, ó Onde tem alguns erros aqui, ó Olha só, certo? Então você pode estar selecionando aqui nessa opção aqui, manual E aí você vai ajustando para remover com mais facilidade, certo? Ou você pode continuar na opção de mágica, olha só Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de remover E aí você posiciona o seu pincel, né? A sua bolinha aqui para remover o fundo, olha ali, ó Olha a coisa mais simples Muito simples, muito simples Você não precisa remover completamente assim não Porque o aplicativo faz uma mágica no final aí Que eu vou já mostrar para vocês, ok? Se por exemplo acontecer de você remover o muito da parte E você não quer, é só selecionar em voltar Eu vou selecionar aqui, eu vou apagar aqui Para vocês verem Apaguei Então nesse caso eu não quero apenas selecionar em voltar aqui E recuperar minha imagem Eu quero recuperar ela manualmente Eu vou selecionar nessa opção aqui E vou recuperar a imagem, ok? Olha só Você seleciona aqui e vai recuperando toda a sua imagem para você É simples de usar esse aplicativo É muito fácil e simples, né? Então eu sempre recomendo você dar zoom na imagem Que facilita você remover o fundo dela Fica mais fácil para você remover o fundo Você seleciona aqui em zoom Ele vai, ó Você pode dar o zoom Com os dois dedos na tela você consegue fazer um zoom facilmente, certo? Olha só Tem parte aqui que eu ainda não removi Então eu vou selecionar aqui em manual Vou estar apagando aqui, ó As partes aqui Você pode também aumentar O tamanho dessa bolinha aqui, ó Basta você vir aqui e ajustar o tamanho dela Assim, todos os pincéis você pode fazer isso, ok? Para você remover aí certinho o fundo Não ter nenhuma dificuldade em fazer isso, certo? Aí você nota que aqui no ombro, ó Ficam umas falhas Eu posso selecionar aqui em reparar novamente E aí eu venho aqui, ó Reparo com o pincel E a reparação Ó Muito simples, muito simples Certo? Também tem umas falhas Opa, vou voltar aqui Também tem uma falha bem aqui Ficou uma partezinha aqui Vou apagar aqui, ó Para ficar certinho Coisa bonita, coisa linda Beleza Ficou mais ou menos Quando ficar esses pequenos erros aqui na imagem Essas coisas pequenas, né? Que não seja muito grande Certo, pessoal? Quando ficar muito Quando ficar pequena Coisa pequena na sua imagem Como por exemplo Desse tantinho que ficou Ou então as pequenas bolas Que ficam É... Não ficam perfeita, né? Quando não ficou perfeita Você pode selecionar aqui em Dawn E vir aqui nessas opções aqui embaixo Que ele vai removendo o resto do defeito Vou voltar novamente para o zero Vou mostrar para vocês Que aqui tem um defeito Aqui tem um defeito aqui na imagem Não está removido certinho Mas eu ajustando aqui, ó Por número Você vai removendo, ó Vai deixando perfeitamente Olha só Removeu completamente Todo aquele defeito Que eu mostrei para vocês anteriormente Certo? E se sua imagem está do jeitinho Que você quer Você pode selecionar aqui em Dawn Novamente E depois é só escolher a opção Save Para você salvar a sua imagem Ele pergunta se você realmente Quer salvar a imagem Você seleciona aqui Quer sim salvar a sua imagem Muito fácil Ele está salvando a minha imagem aqui E depois é só selecionar em Finalizar E pronto Agora eu vou estar mostrando para vocês Um exemplo De uma imagem com fundo branco Uma cor sólida Como é bem mais fácil De remover o fundo Com esse aplicativo Vou selecionar aqui Na opção de escolher imagem Novamente Vou escolher essa imagem aqui Com fundo branco Certo? E aqui também a imagem O tamanho dela vai ser esse mesmo Então eu vou apenas selecionar aqui em Dawn E depois a gente vai começar A remover o fundo Olha como é fácil Quando a imagem tem apenas Uma cor só no fundo Você seleciona novamente aqui em Cut Para você vir para essa opção aqui E aqui você vem em Alto E escolhe o que você quer Remover Quando você solta Ele remove o fundo Completamente Quase que perfeitamente Vou mostrar para você Com fundo preto E aí com fundo preto Você percebe que ainda Ficou umas bordas brancas Que a gente consegue resolver Facilmente nessa segunda opção aqui Selecionando em Dawn novamente Você vem aqui e remove o resto do fundo Muito fácil Ficou uma partezinha branca aqui Mas são coisas simples Que você resolve facilmente também Gosta você vir novamente com a opção manual Posiciona ela aqui E removeu o fundo branco que ficou aqui O resto do fundo branco O Dawn novamente E aí a gente vai escolher aqui Para remover o resto das partes brancas Olha como ficou quase que Se não perfeito Mas sim quase que perfeito Bem próxima Esse aplicativo é perfeito Se você não tem um computador Para utilizar o Photoshop Para remover fundo Claro que eu prefiro o Photoshop Porque eu faço mais artes Um pouco mais profissionais Então eu prefiro o Photoshop Mas esse aplicativo aqui Me quebra um gaio Muitas das vezes Porque ele remove Como você percebe aí Ele removeu o fundo Para mim mesmo Quase que perfeitamente pessoal Então Às vezes não vale nem a pena Levar para o Photoshop E ter um trabalho maior Certo? Então esse aplicativo Eu recomendo para vocês Vocês testarem aí Eu convido vocês Deixarem aí nos comentários Se você já conhecia Esse aplicativo ou não Deixa aí que eu vou ler Todos os comentários E dar um montão De coraçãozinhos para vocês Ok? E é isso pessoal Nosso vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado Por ter assistido Nos vemos no próximo Valeu Tamo junto sempre Tchau, tchau